Na Liberdade FM, a bênção do Padre Alessandro Campos, o Padre Sertanejo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olha meu querido irmão, que Deus te abençoe hoje e sempre. Tudo nesta vida passa. Às vezes precisamos parar um pouco para refletir e tomar consciência de que vivemos apegados a tudo o que não vem de Deus e que não pertence a Deus. Tudo passa. A beleza passa, a idade passa, tudo passa muito depressa. E esse apego muitas vezes é a razão de várias de nossas enfermidades. Diversas enfermidades hoje são causadas pelo nosso estado de espírito. E a infelicidade é uma das principais causas das doenças que carregamos no corpo e na alma. Você tem de estar feliz, meu irmão. Você tem que ser feliz, minha irmã. E não adianta você se cuidar para ser o mais bonito, a mais bonita, o mais forte, se você não tem Jesus Cristo no seu coração, na sua vida. Então, sem ele, você vai viver um vazio profundo. Tenha certeza disso. E é justamente por isso que muitas vezes você sofre, fica depressivo, fica angustiado, fica desesperado. Porque ainda você não entendeu a palavra que diz Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e tudo mais vos será acrescentado. Então, te convido hoje. Cuide para que o verdadeiro olhar que você precisa ter seja o olhar de Jesus sobre a sua vida. Tome consciência de que ele quer fazer de você um ser humano diferente. Que quer continuar realizando em você as maravilhas que sempre realizou, mas que você ainda não percebeu. Preste bem atenção. Jesus sempre vai fazer o que você não pode fazer. O que você não consegue. Mas ele espera que você faça aquilo que pode. Ele espera que você faça a sua parte. Se você não der o primeiro passo e não permitir que mudanças ocorram na sua vida, você será o seu próprio obstáculo. Então, enfrente o seu maior adversário. Você mesmo. Jesus Cristo quer que você seja feliz. Ele veio para que todos tenham vida e a tenham em plenitude. Tenha fé, meu irmão. Tenha coragem. Tenha confiança. Aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. E Ele preparou para você uma vida abundante, cheia de amor, repleta de esperança. Uma vida que somente um pai que ama muito deseja fielmente para o seu filho. E eu quero rezar por você agora. Senhor, eu preciso superar os meus medos, as minhas dores, as minhas angústias, as minhas infelicidades. Sei que ao vosso lado eu sou capaz, eu sou forte e posso vencer todas as minhas dificuldades. Por isso eu quero ser feliz. Eu quero cada dia mais pertencer a vós. E eu estou disposto a me doar sem reserva, Senhor. Sem medo de ser feliz. Obrigado por esta nova oportunidade que me dás hoje. Obrigado pelo dom da minha vida. Obrigado pelo grande amor que o Senhor tem por mim, ó Pai. E a benção de Deus Todo-Poderoso desça sobre você e sobre a sua família hoje. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço do Padre Alessandro Campos e até amanhã com a graça de Deus. Você ouviu na Liberdade FM a benção do Padre Alessandro Campos o Padre Sertanejo.